Galo Badalo O galo Badalo é bom cantador, enche o peito lar fica mesmo um senhor, com a crista vermelha e vive o olhar, a gente a querer dormir e o galo a cantar. O galo Badalo, a galinha balbina, o pinto jacique e o peru, o galo Badalo, a galinha balbina, o pinto jacique e o peru, a galinha balbina gosta de grão, vai enchendo o papo, parece um balão, e lá vai pondo os ovos, com muito jeitinho, para de cada um deles sair um pintainho. O galo Badalo, a galinha balbina, o pinto jacique e o peru, o galo Badalo, a galinha balbina, o pinto jacique e o peru, o clu. O pinto jacique é um bom rapaz, ora faz, mas as neiras, ora não faz, dá umas cambalhotas, rebola no chão, escorrega-lhe um pé e dá um trambolhão. O galo Badalo, a galinha balbina, o pinto jacique e o peru, o galo Badalo, a galinha balbina, o pinto jacique e o peru, o peru, o glu, o glu mora mesmo em frente, lá na capoeira de toda esta gente. É de outra família, mas também a linha, com o galo Badalo, o pinto jacique e o peru, o galo Badalo, a galinha balbina, o pinto jacique e o peru, o galo Badalo, a galinha balbina, o pinto jacique e o peru, o glu. Obrigado.